Pode chegar que a festa vai começar agora Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução Da unidade vai nascer a nova idade Da unidade vai nascer a novidade E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão E o brilho das pessoas é bem maior Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com união No pique de uma escola campeã Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Vambora que a hora é essa e vamos ganhar Não vamos deixar um e outro velar E oê, 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 aá E a festa vai apenas começar E oê, 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 aá Não vamos deixar ninguém dispensar Pode chegar que a festa vai começar agora É pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de mão Nós precisamos de você nesse cordão Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa Vamos vir para o salão Para um desfile melhor Vamos cuidar da harmonia Da nossa evolução Da unidade vai nascer a novidade Da unidade vai nascer a novidade E é pra chegar sabendo Que a gente tem o sol na mão E o brilho das pessoas é bem maior Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com união O pique de uma escola campeã Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Vambora que a hora é essa e vamos ganhar Não vamos deixar um e outro velar E oê, 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 aá E a festa vai apenas começar E oê, 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 aá Não vamos deixar ninguém desprezar O homem falou E oê, 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 aá E a festa vai apenas começar E oê, 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 aá Não vamos deixar ninguém desprezar Nemete, fila, matilde Tirando em primeiro, segundo e cada Meu cabral, azul e branco És minha vida, o meu cantar Eu sou bebê, e para sempre de te amar Tira-me primeiro, segundo, meu pavilhão Azul e branco, és minha vida O meu cantar, eu sou bebê E para sempre de te amar Vila Matilde é raiz, é quartel-general de Bamba Onde me sinto feliz, verdadeira matriz do samba Vem da baiana girar, sinto a mais pura emoção Em perfeita harmonia, nossa velha guarda que é tradição Bate na palma da mão Vila, vila, tira a poeira do chão Vila, 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 do lado leste chegou Vila, 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 v Amém. Vem de verdadeira matriz no samba Vem da baiana girar E te dó mais por emoção Em perfeita boninha Nossa velha guarda que é tradição Viva na palma da mão Viva, viva Viva poeira do chão Viva, viva Pula do leste de voo E o povo vai cantar, né, 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 né Para sempre de te amar Obrigado ao presidente Marfila A toda velha guarda Toda a ala das baianas Nossa querida agonia A ala de uma cista A ala das alianças E bem-vindo a todas as pessoas que fazem parte desta comunidade maravilhosa Essa é uma singela verdade da parceria de Afoncinho, André Ricardo, Jair Bradão, Rafa do Cavaco e Rubens Gordinho Valeu, Viva Martins Gordinho E para sempre de te amar Viva na palma da mão Viva, viva Tira a poeira do chão Viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva A CIDADE NO BRASIL